Wade Wilson, de 30 anos, condenado à morte pelo assassinato de duas mulheres no estado da Flórida, Estados Unidos, em 2019, foi transferido para a Instituição Correcional da União, também no estado, onde ficam os presos que aguardam a pena capital. A transferência ocorreu na madrugada de sexta-feira, 29. A mudança, divulgada na terça-feira, 3, pela revista estadunidense Newsweek e pelo jornal local The News Press, não foi revelada pelas autoridades por questões de segurança. O condenado estava detido na mesma prisão desde 2019. Ele estava preso na penitenciária do condado de Lee, em Fort Myers, e foi levado para a Instituição Correcional da União, localizada na vila de Hayford, no condado de Union, também na Flórida. Agora, Wilson se junta a outros 274 homens na ala de condenados à morte. A capacidade da unidade prisional é de 1.486 presos. No local, também há presos não condenados à pena capital. Wilson fez um acordo judicial na quinta-feira, 29. O condenado por homicídio se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas que acumulou enquanto estava preso. As outras acusações relacionadas a uma tentativa de fuga dele da unidade prisional também foram retiradas. Antes, a previsão era que Wilson retornaria ao tribunal em 16 de setembro para falar sobre essas acusações pendentes. Esses processos precisavam ser finalizados antes que ele fosse para o corredor da morte. Obrigado. 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 Obrigado.